Falar que 1, 2 ou 10 jogos são bons é meio relativo, né? Afinal, você pode ter um gosto completamente diferente do meu para escolher jogos e tá tudo bem. Mas nesse vídeo, você vai esquecer aqueles jogos medíocres e vai ver que tem muito jogo novo de mobile para 2023 e 2024 que, pelo menos no meu ponto de vista, são incríveis. Fala, galera! Eu sou o Android Game, é quem fala com vocês, é o Robson. E, manos, praticamente todos os jogos que eu vou recomendar nesse vídeo, eu joguei, tá? Então, não serão recomendações baseadas em achismo. Na verdade, o único jogo que eu ainda não joguei é justamente o jogo que vai abrir esse vídeo, que é o Delta Force, que, embora eu não tenha jogado, é nítido que esse jogo tem um potencial inacreditável por vários fatores, tá? É um jogo que tá sendo desenvolvido pela Team Studio, que desenvolveu e que mantém, né, o COD Mobile. É uma empresa que já tem experiência com jogos de celular há bastante tempo. Inclusive, na época do PUBG Mobile, eles também desenvolveram a versão deles do PUBG Mobile e era oficial. A questão é que não fazia sentido termos dois PUBG Mobile, né? E, no final das contas, o da Lightspeed permaneceu, que é o que a gente tem hoje em dia, e o da Team acabou sendo cancelado. Mas, fato é, geralmente, os jogos deles são otimizados, são bem feitos, eles têm experiência. Então, é um motivo principal pra esse jogo ter um grande potencial. Outra razão pra vocês confiarem que esse jogo tem tudo pra dar certo é o fato dele ser completo, praticamente. Assim como o COD, como estrutura geral, digamos assim, ele vai ter o multiplayer, ele vai ter o modo de extração, assim como o DMZ, mais ou menos, ele também terá o modo campanha. E desses modos mais populares de jogos multiplayer hoje em dia, ele só não terá o Battle Royale. Mas, se você for considerar que o multiplayer dele vai ser em mapas de grande escala, com mais de 64 jogadores, talvez isso faça você nem ligar pro fato do jogo não ter um Battle Royale. Isso fora o fato dele ter crossplay. Então, o jogo, sim, será lançado pra console, PC e mobile, e você ainda terá liberdade de jogar com seus amigos, independente da plataforma que vocês estiverem. Agora, junta todos esses fatores. O fato dele ser de graça, a diversidade de gameplay com três modos que podem agradar, desde o player que curte história até o jogador multiplayer hardcore, o fato dele estar sendo desenvolvido por uma empresa que já tem experiência no desenvolvimento de jogos otimizados pra mobile, juntando tudo isso, é o cenário perfeito pra ser um jogo de sucesso, de fato, né? Agora, se você tá de saco cheio de multiplayer e tá afim de jogar um jogo com história, a gente vai ter simplesmente o Assassin's Creed Jade, que vai ser o retorno do Assassin's Creed pra mobile da forma que a gente sempre quis, ou pelo menos da forma que funciona no console PC e que agora está sendo trazida para o mobile, né? E é engraçado, porque quando a gente fala de RPG, algumas pessoas já estão acostumadas com aqueles jogos em visão isométrica, em câmera isométrica, de fato, né? Mas não, cara, o RPG é simplesmente o fato de você criar o seu personagem e ir evoluindo com ele, tendo uma árvore de habilidades pra vocês irem escolhendo ali a que melhor se encaixa no seu estilo de gameplay, então você tem liberdade pra fazer tudo isso, dentro do fato do jogo ser em um mundo aberto, que de início não é 100% aberto assim, você é introduzido a história primeiro, até que você vai tendo mais liberdade pra perambular pelo mapa, mas é um jogo que já nessa versão Alpha que eu testei e trouxe gameplay pra vocês, tava funcionando muito bem, então a tendência é que no lançamento ele funcione melhor ainda, né? Outro jogo também da Ubisoft que traz essa pegada mais jogo de PC e de console que tá vindo pra mobile, é o The Division Mobile, ou The Division Resurgence. Ele é mais similar ao The Division 1, onde a gente tem uma certa introdução maior sobre a história que tá sendo contada, pra gente entender, até porque assim como o The Division 1, agora o The Division Resurgence tá trazendo pra gente uma introdução da franquia pra uma outra plataforma, então a gente vai ter uma história contada pra gente entender o que que tá acontecendo, por que que a história do jogo é daquela maneira, a questão da pandemia que aconteceu no mundo do jogo, e o jogo funciona muito bem. Ele não é um jogo 100% linear, em que você é obrigado a seguir missões, pós-missões, pós-missões, até zerar o jogo, não. Ele tem o mundo aberto dele por um motivo, e por ser um jogo onde você consegue lootear itens cada vez melhores, ele te dá liberdade pra fazer isso, mesmo você sabendo que tem uma missão ali pra você fazer, você não é obrigado a fazer ela. A única coisa que você é obrigado a saber, é o porquê do mundo do jogo ser da maneira que é. Aí a gente volta àquela questão que eu falei pra vocês, é a introdução do jogo, é o jogo mostrando pra vocês o que que aconteceu, pro mundo do jogo ser do jeito que é. Mas depois que passa dessa fase, o jogo te dá uma liberdade grande. Fora que durante esse trecho de introdução, você tem um jogo que realmente não é monótono, né? E isso que é importante, prender o jogador desde o início. E o jogo me prende. Então, talvez com vocês aconteça a mesma coisa. Outro jogo bem interessante, também focado em campanha, é o Fading City. E vocês estão vendo que eu tô evitando o óbvio, né? Valorant, Warzone. Não, uns jogos com campanha, interessantes mesmo. O Fading City, por exemplo, ele já é desenvolvido pela NetEasy. Ele é focado na campanha, é um jogo pós-apocalíptico com zumbis, mas ele é completamente diferente do Life After, por exemplo. O Life After, assim como o Undown, a gente tem um mundo semi-aberto, que pelo menos no início a gente vai fazendo missões, e depois a gente consegue ter uma liberdade maior, perambulando pelo mapa, isso e aquilo. Só que esse jogo aqui, ele não é em mundo aberto, e ele não se sente na obrigação de mostrar pra vocês que ele é um mundo aberto. Ele é um jogo de sobrevivência com campanha, e também com a pegada de RPG, você evoluindo seu personagem, escolhendo skills pros seus personagens, e só isso basta pra ele ser um jogo muito bom. Um exemplo de jogo que segue mais ou menos esse estilo, é o The Last of Us, que se preocupa com a campanha. Não tô falando que ele é o The Last of Us Mobile. Não um jogo em mundo aberto, onde a prioridade ali é estar em um multiplayer, onde você constrói base, tem que coletar madeira, isso e aquilo. Não, ele tem um estilo completamente diferente disso. No Faging City, por exemplo, o bunker é a sua base, você não precisa construir o seu bunker, não precisa construir a sua base. Então você tem até liberdade pra craftar, pra pegar itens pro seu personagem, mas esquece Life After, ele é completamente diferente. E se por um lado não vou falar do Warzone Mobile, eu tenho que falar do Bloodstrike, que no mínimo se inspira miseravelmente no Warzone, só que sendo, sei lá, cinco vezes mais otimizado, mais leve e mais acessível. Enquanto o Warzone Mobile, muito provavelmente vai ter essa questão de ser um jogo mais pesado, por ser mais fiel ao Warzone em si. Afinal de contas, a gente tá falando de um jogo que é a versão oficial, e que tem o mesmo motor gráfico dos codes atuais, Warzone, o multiplayer do code atual. Só que o Bloodstrike não tem a sua obrigação. Por conta disso, eles trabalham com motor gráfico que parece ser o mesmo do que na Evis Out, que é um jogo de 2017. Ele obviamente vai entregar mais otimização justamente por conta disso. É basicamente um jogo de 2023 com gráfico mais antigo, mais defasado, mas que entrega mais acessibilidade. Então aí você para pra pesar. O que vale mais a pena? Trazer um jogo com gráfico mais bonito ou um jogo mais acessível? Porque acessibilidade traz mais jogadores. Mais jogadores faz de um jogo um sucesso. Não à toa, ele é definitivamente um dos jogos mais hypados pra esse ano, pra Android e iOS. E por último temos o Ashfall, que também é da NetEasy, cara. A NetEasy tem simp aqui, faz uma boa pra gente, né? O da hora desse jogo é que ele é bem justificado, digamos assim. Ele se passa num futuro onde a inteligência artificial causou uma guerra nuclear. Aí por conta disso, a gente vai ter a justificativa de criaturas bizarras que tem aqui, que são nossos inimigos. A gente vai ter criaturas que são bizarras, mas que são nossos amigos, como montarias, por exemplo. A gente pode literalmente ter uma capivara gigante como montaria. Não é cavalo normal, da forma que a gente tá acostumado, tá? A gente tem um sistema de arquétipo e aptidão, que é como se fossem habilidades passivas, digamos assim, do nosso personagem, que é basicamente uma classe que a gente escolhe pra ele, que vai fazer ele ser melhor em determinada função. E aqui vai um ponto completamente diferente desse jogo. Quando a gente vai perambular pelo mundo aberto, e isso eu não sei se é melhor ou pior pra vocês, a gente fica na visão de câmera isométrica. Lembrando jogos de MMORPG. se isso é bom ou ruim pra vocês, eu não sei, mas que é diferente, isso definitivamente é. Ele também tem a campanha dele, no mesmo tempo que ele sim é similar ao Life Actor, que é da NetEase, mas um pós-apocalíptico causado por guerra nuclear. Então a gente vai ter robôs, já que ele se passa no futuro, vai ter criaturas bizarras por conta da radiação, que talvez diferencie um pouco do padrão zumbis que a gente só tem visto no Vale nos últimos anos, né? Mas é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo do canal, eu espero que vocês tenham gostado. Tem outra sugestão? Comenta aqui abaixo. É isso aí. se inscreve, deixa o like. Até o próximo vídeo. Valeu!